Então, galera, estou aqui fazendo uma road trip com minha belíssima esposa, cachorrinho. Então, são muitas horas de estrada e resolvi regravar aqui a sequência dos Dream Killers, que são os matadores de sonhos, que são aqueles principais medos que nos impedem a seguir em frente com os nossos projetos, com uma vida mais alinhada com os nossos valores, uma vida mais livre. Então, esses vídeos aqui, eu vou fazer uma sequência, são vídeos mais curtinhos, eu vou falar de todos os medos possíveis que podem estar na sua cabeça, dando algumas chaves para você poder superá-los, tá? E esses medos, eles acabam nos atormentando, nos paralisando, mas uma vez que você começa a botar luz em cada um deles, você vai entender que a maior parte dos medos são ilusões. E as ilusões, como a própria palavra diz, elas não são realidade. Então, você não tem por que ficar paralisado. É muito mais uma trava emocional, uma trava que ela vem de um lugar que não é direcionado pela razão, mas muito mais pela emoção. E quando você bota luz, você consegue enxergar e observar vários motivos que estão causando essas travas, essas crenças aí, entendendo, observando e conversando com elas, fica mais fácil superar. Então, o objetivo vai ser trazer vários vídeos aqui para te ajudar a se destravar, a reprogramar algumas dessas crenças e alguns desses medos em busca aí de mais coragem para você seguir em frente no seu processo de libertação da CLT, no seu processo de criação de um negócio com mais propósito, um negócio com a sua cara, mais autêntico, na sua jornada de iniciar um projeto que é mais conectado com aquilo que importa para você. Então, esse é o objetivo, beleza? E aqui eu quero falar do primeiro deles, que é o medo que me atormentou bastante na minha jornada de transição, lá atrás, já tem cinco anos, é onde eu tinha uma carreira, dez anos de empresa, executivo de multinacional e tal. Então, eu tinha construído toda a minha carreira com um padrão, um pressuposto de sucesso que eu precisava crescer na carreira, acumular dinheiro, ter um carro, ter uma casa legal, ter um título legal e quando eu atingisse isso tudo, eu teria atingido o sucesso e seria muito feliz. E para mim, isso era segurança. E a segurança é algo que todos nós buscamos, o ser humano busca segurança e a segurança se apresenta de várias formas para cada um. Para muitas pessoas é através do dinheiro, para outras é através do poder, para outras através de um relacionamento estável, e aí cada um vai buscando a sua visão de segurança. E o problema é que várias dessas visões, do certo, do seguro, que a gente acaba depositando no modelo da CLT, também é uma ilusão. Porque se você parar para pensar agora, nesse momento, a Organização Internacional do Trabalho divulgou que, depois da pandemia, mais de 25 milhões de empregos, de pessoas serão demitidas. Então, a segurança da CLT já vai para o espaço aí, já foi para o buraco. Se você para para analisar mais um detalhe, né, poxa, não, meu emprego estável, ali eu posso confiar, não dá para eu largar o certo e apostar no duvidoso, e arriscar o empreendedorismo e tal. Na época que eu vivia em multinacionais e tal, os jogos políticos eram tão grandes, tão fortes, que bastava a troca de um diretor, ou você se dar mal, ou não ter uma boa performance, uma apresentação estratégica na frente de vice-presidentes, ou alguém te queimar para o RH, ou qualquer coisa que você fizesse, que você estivesse ali no topo, você poderia cair. Então, era uma montanha-russa contínua ali, né, de nunca ter a segurança que eu achava que tinha, porque a qualquer momento poderia ter uma mudança de cadeiras lá no topo e você ser mandado embora e acabou essa segurança que eu achava que tinha construído em 10 anos. Então, é uma segurança ilusória que a gente vai reforçando, a gente vai alimentando, mas que quando estoura a bomba, você é demitido e você fala, caralho, pode crer, não era tão seguro como eu achava. Ou quando vem uma crise como essa, e aí você vê, né, programas de demissão voluntária, e nego cortando 30%, empresa fechando e tal, você vê que, porra, não era tão seguro assim como eu esperava também. Então, você não precisa esperar a bomba estourar para entender que não existe segurança. Segurança é uma grande ilusão. Controle. Isso tudo quando você vive buscando, controlar tudo, principalmente controlar aquilo que é externo a você, você acaba vivendo uma vida muito ilusória. Isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Só vai criar uma dependência de algo que está fora do seu controle. E como bom estoico que busca ser, a gente sabe que não faz sentido você ficar colocando sua energia, depositando sua expectativa naquilo que está fora do seu controle. E foi nesse momento de medo, de transição, quando eu recebi o convite para empreender com o meu primo, que virou meu mentor também, ele me disse uma frase que me marcou bastante. Até hoje, se tornou um mantra para mim, em relação a esse medo da insegurança, medo da incerteza, medo de largar o certo, investir no arriscado, que foi, Ian, não existe segurança. A única segurança que existe é a sua própria capacidade de gerar valor. Aí eu falei, caralho, brother, pode crer, porque seu foco em mim, na minha capacidade de gerar valor, é algo que está dentro do meu controle. E se eu estou gerando valor, eu estou sendo benquisto, ou desejado, aonde quer que eu esteja, seja dentro de uma empresa, seja empreendendo, seja criando o meu projeto pessoal, ou sendo autônomo, seja onde for, depender da minha capacidade de gerar valor, da minha habilidade, é a minha única real segurança. E isso mudou uma chave muito forte na minha cabeça. Eu parei para pensar, eu falei, cara, é isso, então eu vou focar em mim, vou parar de depositar minha segurança no outro, ou na empresa, porque se parar para pensar racionalmente, não tem nada mais inseguro do que você depositar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, ou nas mãos de uma empresa, que às vezes nem é personificada, o chefe personifica a empresa, mas às vezes nem nas mãos do chefe, a sua felicidade. E isso me ajudou a tomar mais riscos na vida, a ficar mais confortável com a insegurança, ficar confortável com o desconforto, porque a vida é um eterno desconforto. E é legal estar no desconforto em vários momentos da vida, porque é onde você cresce, é no limite da zona de conforto que está o crescimento. Não quer dizer que você precisa estar na merda o tempo todo, mas quer dizer que você, se quiser evoluir na vida, você tem que buscar o desconforto constantemente. E aí a pergunta que eu te deixo aqui, nesse vídeo é, você está muito confortável? Você sentiu que chegou um momento que as coisas não crescem mais, nada diferente, você não sente mais resão de fazer o que você faz? Você está naquele quentinho que não é gostoso, é só um quentinho de acomodação. É aquela pegada, você está vivendo um dia após o outro, é como um zumbi urbano, e aí quando você menos espera, morreu aos 30 anos, você está sendo esperado para ser enterrado aos 80. Então cuidado, porque isso é muito perigoso. Então esse daqui, primeiro vídeo, isso fez sentido, compartilha com pessoas que talvez estejam com esse medo aí, de largar o certo pelo duvidoso, e isso pode estimulá-las a entender que isso é mais ilusão do que verdade, e que agir com coragem nesse momento, que coragem é, não é agir na ausência de medo, não é agir diante do medo, não existe a ausência de medo total, é agir com medo, mesmo assim, agir a partir do coração, e sem dúvida isso pode gerar valor na vida deles, então compartilha nos grupos do WhatsApp, onde for, dá o seu like, se fez sentido para você, deixa a sua pergunta, e seu comentário, e se precisar de ajuda, tem um monte de formato legal aí na descrição, beleza? Se vê na próxima!